Geng não fez, não fez, não fez, não fez, não fez Olhando pelo que eu já andei Respeitando meu sensei Nunca fala que tô sem vez Nunca se arrependa do que não fez Não fez, não fez, 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 não fez Deus deu caminho, mano, aqui estou no céu Não tô sozinho, tenho amigos fiel Tipo Manny, no shade, say you right now A minha caminhada nunca foi troféu Pulo na minha city, nada de luxo, de fato pobre Nasci pobre, agora quero ficar rico, tô no corre Nunca me fala, duvido, olha, hoje tem o nome Camisão mobil, tô voando tipo super-homem Eu só quero ver o sol Não se arrepender, mano, os presos em anzol Tipo o peixe mesmo, mano, tá sem se mancar Nunca vai ter vez, nunca se arrependa do que não fez Olhando pelo que eu já andei Respeitando meu sensei Nunca fala que tô sem vez Nunca se arrependa do que não fez Não fez, não fez, 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 não fez Ok, pra inveja eu só falo amém Eles querem que eu tenho, mas cê não tá bem Ok, cê faz mídia, eu faço rap, man Nem sei seu objetivo nesse game Foda-se o que diz, cê é emocionado Foda-se, só diz, cê é muito fraco Hoje eu descobri quem tá do meu lado Meu rap dos 15 te põe no buraco Eu só quero ver o sol Não se arrepender Mano, os presos em anzol Tipo o peixe mesmo Mano, tá sem se mancar Nunca vai ter vez Nunca se arrependa do que não fez Olhando pelo que eu já andei Respeitando meu sensei Nunca fala que tô sem vez Nunca se arrependa do que não fez Não fez, não fez, não fez Não fez, não fez, não fez